Os melhores professores jamais o aconselharão a ser negligente, mas lhe ensinarão a ser equilibrado. Sem dúvida, você tem que trabalhar para alimentar e vestir o corpo. Mas se permitir que um dever seja contraditório com o outro, não se tratará de um verdadeiro dever. Milhares de homens de negócios estão ocupadíssimos em acumular riquezas, se esquecendo de que também estão criando um bocado de doenças cardíacas. Se o dever para com a prosperidade faz esquecer o dever com a sua saúde, deixa de ser um dever. A pessoa deve envolver-se de maneira harmoniosa. É inútil dedicar atenção especial para cultivar um corpo maravilhoso se ele abrigar um cérebro de tolo. A mente também precisa ser desenvolvida. E se você tem saúde perfeita, prosperidade e conhecimentos intelectuais, e mesmo assim não é feliz, isso significa que ainda não alcançou o êxito em sua vida. Quando puder verdadeiramente dizer, sou feliz e ninguém pode me roubar essa felicidade, você será um rei. Terá encontrado a imagem de Deus dentro de você. Outra característica do êxito é que não apenas trazemos resultados harmoniosos e benéficos a nós mesmos, mas também compartilhamos esses benefícios com os demais. A vida deveria ser principalmente serviço. Sem esse ideal, a inteligência que Deus lhe deu não está se dirigindo a seu objetivo. Quando, ao servir, você esquece o pequeno ego, sente o grande eu do espírito. Assim como os raios vitais do sol nutrem a todos, você deve espalhar os raios da esperança no coração dos pobres e dos abandonados, despertar coragem no coração dos que perderam ânimo e ligar de novo a força no coração dos que se julgam fracassados. Quando você compreende que a vida é uma alegre batalha pelo dever e, ao mesmo tempo, um sonho fugaz, quando você se impregna com a alegria de tornar os outros felizes, lhes oferecendo gentileza e paz, aos olhos de Deus, sua vida é um êxito. Qualquer trabalho realizado com o espírito correto traz a vitória sobre você mesmo. O que conta é a atitude com que você trabalha. A preguiça mental e o trabalho de má vontade estragam o indivíduo. Frequentemente as pessoas me perguntam como é que o Senhor consegue fazer tantas coisas? É porque faço tudo com o maior prazer e com o espírito de servir. Interiormente estou com Deus o tempo todo e, embora dormindo muito pouco, sempre me sinto bem porque cumpro meus deveres com a atitude correta. É um privilégio servir. A falta de disposição mental para o trabalho vem acompanhada de apatia e falta de energia. Entusiasmo e boa vontade vão de mãos dadas com novos suprimentos de energia. Baseado nesses fatos, podemos entender a sutil relação existente entre vontade e energia. Quanto maior a vontade, mais inesgotável é a energia. Se o seu trabalho na vida é humilde, não fique pedindo desculpas por isso. Orgulhe-se, pois está cumprindo o dever que lhe foi designado pelo Pai. Ele precisa de você no lugar específico em que você está. As pessoas não podem todas desempenhar o mesmo papel. Enquanto trabalhar para agradar a Deus, todas as forças cósmicas virão harmoniosamente em seu auxílio. Aos olhos de Deus, nada é grande ou pequeno. Se não fosse pela sua exatidão, ao construir o pequenino átomo, poderiam os céus ostentar as orgulhosas estruturas de Vega ou Arctur? Diferenças entre importante e sem importância são com certeza desconhecidas ao Senhor. Se não pela falta de um alfinete, o cosmos desabaria. Procure fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Você deve progredir. Procure ser o melhor em sua profissão. Expresse o poder ilimitado da alma em tudo o que fizer. Você precisa permanentemente originar e produzir novos êxitos e não tornar-se um autômetro. Todo o trabalho purifica-se executado com a motivação correta. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.